Ela perde, ela gosta, ela quer toda hora Olha você, que está querendo me provocar Com seu detinho, meu parceiro, vem tirando o meu sossego Sua cara de pirraço, não aguento mais Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Ela perde, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o que? Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Vem que se bala com o barco, mexeu bala com o barco Agora é pra de cima, deixa bala com o barco Mas o gostoso é bem baixo, gostoso é bem baixo Gostoso é bem baixo, gostoso é bem baixo Olha você, que está querendo me provocar Com seu dedinho tão parceiro, me tirando meu sossego Sua cara de pirraça Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais falar Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais falar Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o que? Balacobaco, balacobaco Balacobaco, deixa eu balacobaco E vai balacobaco, mexer balacobaco Balacobaco, deixa eu balacobaco Mas o gostoso até embaixo Hein, negócio! Gostoso até embaixo Só vale se a galera descer até o chão Vai, vai, vai! Vê que se bala com o baco, mexa o bala com o baco Bala com o baco, mexa o bala com o baco Vê que se bala com o baco, é pra mexer o bala com o baco Bala com o baco, mexa o bala com o baco Mas o gostoso é até embaixo O gostoso é até embaixo O gostoso é até embaixo Sorria, sorria Mas o gostoso é até embaixo Desce pro banho, vai, desce Mas o gostoso é até embaixo Até embaixo, vai até embaixo Ela pede, ela gosta, ela quer tudo na hora É mexer, sabe o quê? Vai lá com o barco Vai lá com o barco